E a Polícia Militar, depois da matéria que mostramos dessa caminhonete utilitária aí que foi recuperada na manhã desta sexta-feira, acabou abordando duas pessoas aqui na feirinha e um deles tem as características físicas e de roupas exatamente iguais às do que os homens que estavam de posse desse utilitário que furtaram ele na madrugada de sexta-feira por volta das cinco da manhã e fizeram vários roubos na cidade. Um deles já é conhecido da polícia e infelizmente já está acostumado a andar na viatura, é aquela velha história do desperdício, muitas vezes do nosso dinheiro, em que ele já andou só a semana passada duas vezes na viatura e agora está indo para a delegacia de novo já está acostumado, ele é menor e nós não vamos identificá-lo nós conversamos com ele, você vai entender melhor essa história agora. O que tu ia fazer com esse cigarro, bicho? Tu ia fumar? Porque é muito cigarro, né? É, eu fumo cigarro mesmo, que meu cigarro tanto que... Tu usa droga? Não sei não. Tu é usuário, né? Não, moço, eu quero ver essa vítima aí. Agora, só para entender, semana passada tu foi preso, por que tu lembra? Não sei não, moço, eu quero ver essa vítima aí. Quantos anos tu tem? Dezesseis, moço. Dezesseis anos. As imagens do circuito de segurança mostram que a camisa é realmente diferente mas o short é o mesmo utilizado na ação. A polícia militar, em uma abordagem, acabou levando os elementos até a delegacia aonde eles vão ser apresentados para o delegado. Não foi encontrada a arma, porém os cigarros estavam com o rapaz menor de idade. É a polícia militar trabalhando, efetivamente, e a fazendo abordagens o que acaba aí na prisão de bandidos na cidade de Araguaína. A gente tinha umas imagens aí que foi prontamente cedida pelo proprietário do estabelecimento comercial que detém do sistema de segurança lá, monitoramento eletrônico, e o nosso pessoal já tinha observado e nesse patrulhamento aí, a busca aí, encontrando com esses indivíduos com características parecidas, abordaram. Um deles aí é suspeito, a gente disse que são suspeitos por enquanto mas um, inclusive, aparentemente menor, diga-se de passagem todo o meu conhecimento já tem sido corriqueiramente aprendido aí pelo nosso pessoal, então tudo indica que sejam o pessoal que praticaram os roubos utilizando esse veículo e possivelmente também que fizeram furto desse veículo na madrugada.